Vá embora do meu mundo Não quero mais nada contigo Não se importe o meu pranto Que isso eu resolvo comigo É duro gostar de alguém E ver esse alguém partir Me espere e fechar os olhos Não quero te ver sair Vá embora, vá embora Esquece esse tolo que te adora Vá sorrindo, vá cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Vá embora, vá embora Esquece esse tolo que te adora Vá sorrindo, vá cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Esquece que eu fiquei aqui chorando Esquece que eu fiquei aqui chorando Não quero mais nada contigo Não se importe o meu pranto É duro gostar de alguém É duro gostar de alguém Vá embora, vá embora Vá sorrindo, vá cantando Esquece esse tolo que te adora Vá sorrindo, vá cantando Esquece esse tolo que te adora Vá sorrindo, vá cantando Vá sorrindo, vá cantando Vá sorrindo, vá cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Vá embora, vá embora Esquece esse tolo que te adora Vá sorrindo, vá cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando O que passou, não volta nunca mais Pobre de mim, que tenho que esquecer Eu vou partir, não vou olhar pra trás Pois se eu ficar aqui Eu não vou conseguir viver em paz Porque te amo tanto E não vou te esquecer Como é que eu vou secar meu pranto Se eu te amo tanto O que passou, não volta nunca mais Pobre de mim, que tenho que esquecer Eu vou partir, não vou olhar pra trás Pois se eu ficar aqui Eu não vou conseguir Eu viver em paz Porque te amo tanto E não vou te esquecer Como é que eu vou secar meu pranto Se eu te amo tanto Porque te amo tanto E não vou te esquecer Como é que eu vou secar meu pranto Se eu te amo tanto Porque te amo tanto E não vou te esquecer Como é que eu vou secar meu pranto Se eu te amo tanto Porque te amo tanto E não vou te esquecer Como é que eu vou secar meu pranto Como é que eu vou secar meu pranto Se eu te amo tanto Porque te amo tanto Eu sonhei um dia ser feliz E você aparece e diz Me ligue, eu espero É tudo que eu mais quero Agora eu vou sonhar Eu fiquei sonhando com o amor De alguém Que disse, apaixonou E eu também Sonhei com aquele alguém Bem juntinho a mim Mas você só quis brincar comigo E o meu coração levou a sério E isso no amor não faz sentido Não pensei que fosse lero lero Não pensei que fosse lero lero O segundo capítulo Que você prometeu Espero até agora Mas não aconteceu Espero que um dia Me ame como eu E vem ficar comigo Porque até hoje Eu só ouvi promessas Toca o telefone Que ouço essas conversas Que morre de saudade Que sente a minha falta Podia ser verdade Mas você só quis brincar Brincar comigo E o meu coração levou a sério E isso no amor não faz sentido Não pensei que fosse lero 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 Não pensei que fosse lero lero E o meu coração levou a sério E isso no amor não faz sentido Não pensei que fosse lero 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 Só 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 lero lero Amém Você sente falta de mim E eu também sinto a sua Você é tudo pra mim É meu sol, minha lua Você faz a vida melhor O seu amor me faz bem Não dá pra pensar dividir você com ninguém Eu tenho medo de perder você Eu tenho medo de morrer na solidão Se eu pudesse eu daria a minha vida Pra ganhar seu coração Eu tenho medo de perder você Eu tenho medo de morrer na solidão Se eu pudesse eu daria a minha vida Pra ganhar seu coração Você sente falta de mim E eu também sinto a sua Você é tudo pra mim É meu sol, minha lua Você faz a vida melhor O seu amor me faz bem Não dá pra pensar dividir você com ninguém Eu tenho medo de perder você Eu tenho medo de morrer na solidão Se eu pudesse eu daria a minha vida Pra ganhar seu coração Eu tenho medo de perder você Eu tenho medo de morrer na solidão Se eu pudesse eu daria a minha vida Pra ganhar seu coração Eu tenho medo de perder você Eu tenho medo de morrer na solidão Se eu pudesse eu daria a minha vida Pra ganhar seu coração Eu tenho medo de perder você Eu tenho medo de morrer na solidão Se eu pudesse eu daria a minha vida Pra ganhar seu coração Eu tenho medo de perder você Eu tenho medo de morrer na solidão Se eu pudesse eu daria a minha vida Pra ganhar seu coração Eu tenho medo de perder você Eu tenho medo de perder você Eu tenho medo de perder você Obrigado.